Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, alunos, pessoas, jovens, algo do gênero. Mais uma aula aqui de projeto de vida de vocês, professor Jefferson. Eu sou Jefferson. Bem, essa aula aqui vai falar sobre o ENEM, essa famosa prova chamada de Exame Nacional do Ensino Médio. Acho que é essa a sigla. Tomara que seja. O que você tem que saber sobre o ENEM? Primeira coisa, ENEM é uma prova para entrar em faculdade, em ensino superior. Se você quer fazer faculdade pública, USP, Unicamp, Unesp, as federais, com diversos nomes, diversas siglas, dentro do estado, fora do estado, cursos mais, sei lá, de faculdades particulares também, pode ser pelo FIES, que você pega a bolsa de estudos. O ENEM ele garante, de acordo com várias faculdades, eu não sei qual a regra. Desculpa não dar as informações corretas, mas é coisa que você tem que pesquisar. Se você tem um objetivo de vida, tem um propósito. Primeira coisa, pesquisar. Sério, pesquisar. Eu quero passar no vestibular de odontologia. Quais faculdades tem odontologia? Quais são boas? Qual é mais perto da minha casa? Se não é perto da minha casa, se eu for para outra cidade, tem algum conhecido lá? Tem campus na faculdade? Dá para me morar num lugar? Minha família tem renda para me bancar em outra cidade? Se caso eu for mudar, pegar um república, morar com várias pessoas que fazem a faculdade, uma república de vários estudantes, quem sabe? ou um amigo, ou um parente? Algo do gênero. Você vai cair de paraquedas em um lugar diferente. Se a faculdade for perto da sua casa, e qual a dificuldade para entrar lá? A USP é difícil? A Unicamp é mais difícil? A UNESP é mais difícil? Qual o curso de odontologia que eu quero? Qual a minha primeira, a minha segunda e a minha terceira opção? O meu plano A, o meu plano B e o meu plano C? Tudo isso para quê? Porque o ENEM é uma das provas que garantem pontuação para o vestibular. Seja ele privado, seja público. Seja a USP, que é uma universidade pública, seja uma, por exemplo, Mackenzie ou PUC, que é privada. E depende do seu curso. O que que consiste o ENEM? Uma prova, como todas e tantas provas que vocês já fizeram na vida. Prova de matéria ou prova de SARESP. Questões específicas, de conhecimentos gerais, amplos, e que, enfim, abordam e medem a sua capacidade de domínio do conteúdo do senso comum ensinado no ensino público gratuito, que é o ensino básico, escola. Essa prova, ela é difícil? Em parte, sim. Ela começou a ficar bem complexa em um bom tempo. Depois entrou o governo Bolsonaro e chutou a prova para o escanteio, então a prova deve estar meio torta. Não estou acompanhando. Mas o que que você tem que fazer? Se você quer prestar o ENEM? Pesquisar provas anteriores na internet. Conta as questões, lê as questões, vê o que cai, pensar sobre o que está caindo ali, se você já estudou, se você não estudou, porque você tem que ter o conteúdo da prova aprendido. Não é 100%, você vai errar a questão, mas o máximo possível. O ENEM não é tão difícil quanto o vestibular de universidades tradicionais, como a USP e a UNICAMP. Ele é mais fácil. Normalmente, a prova é em três dias hoje em dia. Eu não sei como está dividido. Mas isso aí é simples. Como vocês são, teoricamente, do terceiro ano colegial, vocês não pagam a inscrição. A inscrição do ENEM, se eu não me engano, está uns 70 contos. Está caro para cacete. Então não vale a pena pagar se você não quer fazer faculdade. Se você, por exemplo, tem 18 anos, mas trabalha com um, digamos, você é eletricista, sei lá, eletricista ou encanador e tem já um emprego fixo, estável. Talvez você trabalhe na Sabesp ou na Eletropaulo, algo do gênero. Ou você é bom, trabalha em alguma coisa fixa. Talvez você tenha um mercado ou empresário no gênero e você não precisa prestar o ENEM. Então, o ENEM, ele foi feito para pessoas que querem passar no vestibular e fazer um curso de ensino superior. O curso de ensino superior, ele te capacita para profissões específicas. Ele abre um leque de opções, opções de futuro, no caso, que você pode utilizar a sua formação na academia, na faculdade, para garantir emprego ou habilidades ou, enfim, perspectivas de futuro. O ENEM é um primeiro passo importante porque ele te garante um conhecimento comum básico e abre portas para que você possa acessar a conhecimentos não básicos, os conhecimentos avançados sobre temas específicos. Pensa num círculo e pensa numa reta dentro do círculo, que é um raio do centro do círculo, se não me engano é um raio. Do ponto do meio do círculo até a borda do círculo. O raio é a profissão sua, é a sua especialização. Se você é uma pessoa onipotente, pluripotente, pluripotente que domina todas as áreas. Você é eletricista, mecânico, TI, você é psicólogo, médico, você é biólogo, você é químico. Você preenche o círculo inteiro. Agora, existe alguém que faça isso? Não, porque a gente vive muito pouco e é muito conhecimento, é muita informação. Então a gente entra numa faculdade e se especializa. Faculdade é um afunilamento profissional. É como se tivesse um cone e você fosse se tornando cada vez mais específico e mais especializado e mais profissional mesmo naquela área. Às vezes você consegue ter raios com gerações diversas. Às vezes você é, tipo, da humanas. Então você domina história, geografia, psicologia, talvez, filosofia. Então você tem já alguns raios, algum leque de conhecimento. Agora, pede para um filósofo arrumar um computador. Pede para um filósofo construir um carro. Entendeu? Ou pede para um filósofo construir uma usina nuclear. Não vai. Não vai. E pede para um físico de usina nuclear debater sociologia. Ou fazer algo do gênero. Às vezes ele até tem algum conhecimento. Então, uma pessoa é um bloco de potências de diversidade. E o Enem faz com que você aumente essas diversidades em todas as direções. O Enem é uma prova que é senso comum. Senso comum é como se você tivesse um ponto dentro do círculo e esse ponto estivesse se dissolvendo, se esparramando, expandindo para todas as direções do círculo. Quanto mais você preencher o círculo, mais socialmente compreensivo, mais esclarecido e iluminado você é da realidade. Você pode ter uma pessoa que é matemático, que domina 100% de matemática. E ele é extremamente alienado em história. Ele pode ser extremamente alienado em biologia. Ele pode ser um zero à esquerda em qualquer outra área. Mas ele é bom em matemática. Uma pessoa normal, um estudante, ele é feito isso. Ele é uma base de senso comum que dá os pilares para ele construir a vida dele. E através disso ele ganha especializações. Então o ideal é que todo mundo tenha até um certo ponto de conhecimento geral. Que é, como eu falei, o senso comum. E depois se especialize. O Enem é o que? O Enem é senso comum. Senso comum do ensino básico. Cai biologia, cai química, cai física, cai matemática, história, geografia, português e alguma outra coisa. Sociologia, um pouquinho de filosofia também. O que você precisa saber para fazer o Enem? O ensino público básico. Primeiro, pesquisar as burocracias para conseguir saber o que cai na prova. Para você saber se você sabe ou não o conteúdo. Saber onde estão as suas deficiências e as suas qualidades. Para você estudar as suas deficiências e melhorar onde você não tem facilidade. Onde você está atrás, está atrasado. Ah, eu não sou bem matemática. Ah, eu não entendi absolutamente nada de matemática do que caiu naquele simulado naquela prova do Enem. Naquela prova antiga 2005 do Enem. Tem que estudar. Se você quer passar no vestibular, se você quer um ensino superior, você precisa estudar. Ah, mas eu sou bom só em humanas. Tem estratégias de estudo. Você pode ser muito bom em humanas. Gabaritar a prova em humanas. Eu não sei quantas questões são humanas no Enem. Mas você gabarita. Isso facilita você sendo ruim e exata. Você pode, por exemplo, ter um rendimento em humanas de 100% e um rendimento em exatas de 10%. Dá para passar no vestibular ou no Enem assim? Até dá. Eu vou falar isso porque eu acho que eu zerei em física no vestibular. Se eu não me engano. Ou em física ou algo do gênero. Se eu não zerei foi uma questão por chute. Eu acertei no chute. Porque eu não fiz as contas. Eu me especializei em humanas. Eu sou um zero escadinho exatas. De propósito, entre aspas. Eu sou bom em teoria. Não na prática. O que acontece? Você pensa. Ah, eu quero abandonar essa área que eu não gosto mesmo. É uma escolha arriscada. Mas não é impossível. Porém, humanas não leva você nas costas. Se você tiver 80% em humanas. 80% em exatas. 80% em biológicas. Ótimo. Se você tiver 100% em biológicas. 80% em exatas. 100% em biológicas. 80% em exatas. E 30% em humanas. Ótimo. Entendeu? É um balanceamento ali. Você vai conseguir uma média de nota. Quanto mais porcento você for em todas elas. Tipo, 80, 100 né? Digamos. Acima de 50% em todas elas. Entendeu? Nessas três áreas do conhecimento. Leva você a um bom resultado. E redação? Redação é português. Redação quebra as pernas. Então você tem que saber redação. Então é redação e domínio do conhecimento básico do colegial e do ensino fundamental. O ENEM é o resultado. É a prova de três dias ali. Onde você põe o seu corpo na risca. O seu intelecto à risca. A prova, na verdade. Põe a sua vida à prova. O seu futuro à prova. Para que você consiga, através desse rito de passagem, uma chave, um código para avançar no futuro. Isso é o ENEM. O ENEM lhe dá vantagens para quem tira boa nota. Então você tem que tirar uma nota razoável. O que eu quero que vocês leiam? Eu quero que vocês leiam da página 138 a 139 da apostila do projeto de vida do ensino médio. Que eu vou deixar linkado para vocês na atividade. Como sempre. Já está linkado nas outras. Vou linkar de novo. 138 a 139. E ele vai explicar o ENEM. De maneira bem simples, na verdade. Simples até demais. E me perguntem qualquer dúvida que vocês tenham sobre o ENEM. Sobre a faculdade. Sobre a vida. E outra coisa. Não apenas me perguntem. Mas não recomendo. Eu quase que imploro ou solicito que vocês pesquisem. Façam simulados. Pesquisem provas. Descobram suas fragilidades e seus pontos fortes. Porque vocês precisam criar estratégias. E quem cria estratégia é vocês. Não sou eu. Para vocês cumprirem a etapa e passar o desafio. O desafio é passar no ENEM. O desafio é passar no ENEM. Tem uma outra coisa que eu queria falar do ENEM. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Que é importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tirando a redação que é importante. E para que serve o ENEM. Para vocês cobrirem. As estratégias que vocês fazem para passar no ENEM. O que você estuda. Como você estuda. Ah professor eu não sei estudar. Como é que a gente aprende a estudar? É que nem andar de bicicleta cara. Você tenta. E quando você consegue estudar. Você consegue. Se você está andando de bicicleta. Quer dizer que você consegue andar de bicicleta. Se você consegue estudar. Quer dizer que você consegue estudar. É concentração. É disciplina. É esforço. Muito esforço. Eu não estou entendendo. É pesquisa. Tem youtube. Tem wikipédia. Tem enciclopédia. Tem professor. Tem N pessoas. Conhecimento está. Aberto para vocês. Você tem que achar o conhecimento. E descobrir como. Dominar o conhecimento. Entendeu? Esse conteúdo. Mas ele não está indisponível. Ele está ao seu redor. Então você tem os recursos. Os recursos. As suas ferramentas. Individuais. No sentido de que. Motivação. Disciplina. De curiosidade. De coragem. Para ir atrás da informação. Ir atrás da informação. Entender a informação. Dominar a informação. Aprender o conteúdo. Esse conteúdo. Quando ele cai na prova. Você vai saber. Então é assim. É bem isso. O que vai cair no ENEM? Não dá para saber. Estude de tudo. Estude tudo que cai no colegial. Cai no ENEM. Tudo assim. Tipo. A grade curricular inteira do colegial. Eu não sei a grade curricular do colegial. Pela que eu faço. Pergunta para cada professor. E pede para ele mandar para você. A grade curricular do colegial das matérias dele. Os conteúdos. Ah. É português? O que eu estudo em português no ensino médio? É geografia? O que eu estudo em geografia no ensino médio? Eu sou de filosofia. Eu sei que você estuda em filosofia no ensino médio. Você vai perguntar. O que vai cair em filosofia no ENEM? Eu posso dar um palpite. Eu posso ensinar você a como ler o texto. Para você dominar a resposta em filosofia. Como eu estou dando aula de projeto de vida. Eu só estou orientando mesmo a vocês fazerem as pesquisas. Eu estou orientando vocês a procurarem a fonte da informação. Seja ela em um vídeo na internet. Seja ela em um professor na sala de aula. Vou gravar a tela aqui. Porque eu estou fuçando um PDF. E vocês veem comigo o PDF. Então aqui o PDF. O ENEM. Está na boca do povo. O que é o ENEM? Para que ele serve? Como ele funciona? Ele dá facilidade para você entrar nas faculdades públicas. Tem faculdades que aceitam a prova do ENEM como a prova de entrada. O que é ótimo. Porque você só tem que ir bem no ENEM. Tem provas que usam a pontuação do ENEM para aumentar a nota na entrada na prova própria. Tipo a FUVEST. Você faz lá o vestibular da FUVEST. Você tira por exemplo 45 no vestibular da FUVEST. Mas você também fez a prova do ENEM. Então eles veem a nota do ENEM. E eles dão a pontuação a mais. Digamos que você for muito bem no ENEM. Você ganha 10 pontos a mais na prova da FUVEST. A sua nota vai de 45 para 55. Na minha época era assim. Eu não sei como é que está agora. Mas eu tinha ganhado mais ou menos isso mesmo. Uns 10 pontos a mais. Na minha nota. Acho que um pouco menos do que isso. Na minha nota da FUVEST. Porque eu fiz o ENEM também. Numa época. Na outra época eu nem fiz o ENEM. Fiz na prova da FUVEST na mão mesmo. E passei. Fiz duas vezes. Na segunda que eu entrei. Na primeira vez eu usei a pontuação do ENEM. Na segunda eu não usei. Mas voltando aqui. Então. Vamos ver o que tem aqui. Na minha prova de vida. Falou em mídia. Qual a atividade da vez? Pode perguntar. A atividade da vez. É vocês me relatarem. Qual o curso de faculdade que vocês acham mais interessante. Não é o que você gosta. Não é o que você vai cursar. Não é aquilo que... Enfim. Aquilo que chama mais atenção. É aquele que vocês falam. Nossa. Isso aqui deve ser legal. Qual o curso de faculdade que vocês acham que deve ser o mais divertido. E o mais legal. Dentre todos os cursos acadêmicos de ensino superior. Essa é a pergunta da vez. A aula é expositiva. A aula não deveria ter questão. Mas eu vou colocar essa questão aqui. Só para saber de vocês. Qual é o curso mais divertido que vocês acham. O mais instigante. O curioso. O mais... Pode ser, por exemplo. Biologia. Pode ser oceanografia. Biblioteconomia. Pode ser, não sei. Física. Ou uma pós-graduação em psicanálise. Vocês me falem qual o curso de... De faculdade de ensino superior que vocês acham mais divertido e mais instigante. Essa é a questão que eu vou dar para vocês. Porque a aula é expositiva. É... Que tem um vídeo. Ah, esse vídeo aqui eu não vou pedir para vocês fazer ainda não. Que é muito enrolado. Vamos ver. Que tem aquele negócio. Dá para saber a resposta do exame. Não, 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 não. Vejo que fica guiado, né. Sensório. Após os ativos considerando. É... Não tem realmente um modo de dar atividade online. Atividade híbrida. Com esse manual aqui. Isso aqui é uma coisa mais de sala de aula. Então... Esquece. Eu não vou dar esse tipo de atividade para vocês agora. Mas espero que tenham entendido o que é o Enem. O Enem é uma prova. Como todas as outras. Que garante uma chave para acessar o ensino superior. Ou para auxiliar o acesso ao ensino superior. Te dando vantagens. É... E quando você entra lá. Você faz o cadastro. A matrícula. E se vira. Porque entrar é mais fácil de sair. Mas é legal. Quem não quer ensino superior. Esquece o Enem. Se você quer ser... Sei lá. Um carteiro. Para que você vai fazer o Enem? Você não precisa prestar vestibular para virar carteiro. Entendeu? Então... O projeto de vida de vocês. É o projeto de vida de vocês. Nem todo mundo quer prestar vestibular. Entendeu? Simples assim. Eu prestei. Mas não é... Não tem que seguir o que eu fiz. Faz o que você quer. O que você acha que tem que fazer. Então é mais ou menos essa ideia. Hum... Redação. Os temas da redação. Ah, isso é importante. Eu lembrei do que eu ia falar. Isso é extremamente importante. Se você vai prestar o Enem. Assista um jornal. Por favor. Estejam informados. O Enem é fundamental. Isso é na verdade falado antes no vídeo. É essencial que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo ao redor. No mundo. Porque cai no Enem. Vê jornal. Assista jornal. Esteja informado. O que está acontecendo em uma guerra em outro país. Esteja informado. É... Política nacional. Esteja informado. Futebol. Crises ambientais. Privatizações. É... Conflitos dos mais diversos na sociedade. Racismo. Machismo. Reforma da educação. Impactos ambientais. Guerras no exterior. Estejam informados. Geopolítica. Geografia. Assistam jornal. Estejam plenamente conscientes do mundo ao redor. Isso é fundamental para passar no Enem. Porque é conhecimento de senso comum. É... Que você interage diariamente. Eu recomendo que vocês assistam um jornal. Seja de TV aberta. Jornal nacional. Jornal da cultura. Sei lá. Algum jornal que vocês escolham. Mas principalmente... É... É... Não escrevo. É... Leiam blogs. Tenham canais de jornalismo alternativos. Ou canais alternativos no YouTube. Que vocês possam seguir. Um jornal de esquerda. Um jornal de direita. Seja a Gabriela Priori. Acho que o nome dela é essa. Seja o Nassif. Luiz Fernando Nassif. No canal do GGN. Seja... É... Os caras do TV 347. Ou outros canais da mídia alternativa. Que fica no YouTube. Acompanhe o jornal. Acompanhe o jornal. Vocês precisam estar informados do seu mundo ao redor. Por quê? Que o Enem. Não sei na época do Bolsonaro. Mas tradicionalmente. Ele cai questões... De cunho... É... Contextual. Questões que vocês descobrem a resposta. Porque vocês estão inteirados. Antenados. Com o que acontece no seu mundo. O que acontece na sua realidade. No seu país. Sabendo essas coisas. Facilita para responder. Muito. Então. O Enem. Ele exige um conhecimento de cultura. De contexto. Contexto. De vida. Então. Estejam conscientes do que acontece ao redor de vocês. No seu país. No mundo. Isso ajuda demais. Claro que. Volta de novo. As grades da matéria curricular. Também é essencial. Para você prestar o Enem. E por fim. E não menos importante. É... Deixa eu ver. Acho que era mais ou menos isso mesmo. Talvez eu esteja enchendo linguiça. Boa sorte. Boa sorte. É fundamental. É... Qualquer coisa. Me chamem. Mandei mensagem. Atividade da vez. Aquela lá. Do curso vestibular. Que vocês acham interessante. Se quiserem recomendação de conteúdo. De jornalístico. Me chama. Eu não sou grande coisa nisso. Porque eu estou muito tempo fora. Estou meio. Preso no trabalho. E não tenho tanto tempo mais. De acessar essas coisas. Antigamente eu acessava mais. Ficava mais antenado. É... Mas. É mais ou menos. Isso. A prova é cansativa. Façam simulados. Porque é cansativo. Você tem que cronometrar o quanto de tempo vocês demoram a fazer a prova. Porque a prova é exaustiva. Exaustiva. Demora. Façam simulados. Pega uma prova. Fica duas, três horas fazendo a prova. Depois você vê o gabarito. Aliás. Fazendo a prova simulado e gabarito. Você sabe onde você tem defeitos. Onde você tem vantagem. Onde você está mal. Onde você está bem. Façam simulados. Antes de fazer o ENEM. Podem fazer o ENEM dos anos anteriores. Tem na internet. Ah, professor. Eu não tenho computador. Você tem o celular. Lasquei-me. Vai na escola. Baixa no computador da sala da escola. Pede para o coordenador. Conversa comigo. Conversa com outros professores. Procura tecnologia na escola. Usa na escola. Faz o simulado na escola. Estuda na escola. Porque a escola é para isso. Mas tem biblioteca às vezes. Então é isso. Internet. Biblioteca. Esforço. Conhecimento de mundo. Aplicação de conhecimento das grades de ensino. Ensino médio. Ensino fundamental. Facilidades e dificuldades em áreas diferentes. Como humanas, exatas e biológicas. E o ENEM. Isso é o ENEM. Em tese. Eu não faço ENEM há anos. Eu não sei se está bem assim. Mas esse é o mundo do ENEM. E esse é o mundo da faculdade. Além. Ensino superior. Ensino superior é isso. Desculpa. Eu acabei me embananando um pouquinho. No meio do vídeo. Esqueci que eu não fiz roteiro. Eu dei aula de maneira orgânica. Se é que isso aqui é uma aula. E ficou assim. Perdão. Mas... Só 20 minutos. Comparado com uma aula normal de uma hora e meia. Tá no lucro, não tá? Então beleza. Então é isso pessoas. Essa foi a atividade da vez. O debate da vez. Qualquer dúvida, questão, sugestão, ansiedade, crítica. Me fala. Manda mensagem. Me procura. Se eu puder ajudar, eu ajudo. E é isso aí. Essa foi a aula do ENEM. Leia uma página 138 e 139 da apostila. E o exercício é só o formulário que eu vou passar para vocês no Google Sala de Aulas. Com a questão que eu formulei aqui. E depois eu formulo lá de novo porque eu esqueci a questão agora. Vou até aqui ouvir de novo para eu lembrar. Mas suave. É de boas. Até mais. Falou Zé. Até a próxima aula. Tchau.